O advogado e vereador Débito Teruel reconhece frequentemente o papel da OAB Osasco no desenvolvimento da cidade, especialmente na parceria consolidada com o Legislativo. A gente precisa ter essa parceria com a Câmara, está aqui o doutor Camilo, que é um advogado experiente, conhecido, e sabe dessa relação que a Câmara Municipal e a OAB sempre tem que ter em conjunto para poder, afinal de contas a gente mexe aqui com um projeto de leis, né? E precisa sempre do aval jurídico, da consulta jurídica e do trabalho em parceria. Então é importante de reconhecer sempre, não só os doutores advogados, mas aqueles que efetivamente, né? O Jorge carrega o piano aí durante tanto tempo. Em reconhecimento ao trabalho executado pela OAB, o parlamentar apresentou uma moção de congratulações aos 25 anos de contribuição à advocacia, celebrado por Jorge Oliveira Júnior, um apaixonado pelo esporte, assim como o ex-secretário e autor da propositura. É importante, né? O reconhecimento de nós vereadores. Aqui é a casa do povo, então é importante que pessoas importantes, que ajudam as entidades da cidade, que trabalham de uma forma ou de outra. O Jorge é funcionário da OAB há 25 anos, começou lá, ainda era menininho, né? Pequenininho, a gente brinca com ele, mas hoje é um grande responsável lá dentro, uma das pessoas que ajudam a fazer a OAB crescer cada vez mais, né? Que em nome do Jorge, essa homenagem é para o Jorge em específico, mas bem disso aqui, doutor Molico, né? Para toda a equipe de trabalho lá da OAB, né? Que tem os funcionários, gente antiga lá também, né, Jorge? E que também, em nome do Jorge, a gente cumprimenta todas essas pessoas. E aproveitar, né, que aqui nós estamos, doutor Molico, eu, doutor Camila, está aqui a doutora Nátaly, que é a nossa procuradora, né? Então, representando o time feminino das advogadas aqui, é um grande prazer aí ter a Nátaly aqui junto com a gente também. A moção de congratulações a Jorge Oliveira Júnior foi aprovada por unanimidade pelos parlamentares. O homenageado estava acompanhado por José Carlos Barbosa Molico, que em 2019 recebeu do parlamento o título de cidadão osasquense e que não poupou elogios ao colega. O Jorge é uma pessoa muito importante para a nossa categoria, para a nossa OAB. Eu digo sempre que a OAB, sem advogados, sem a diretoria, até funciona. Mas sem o trabalho deles, os colaboradores, seria difícil. Se não fosse a dedicação de pessoas iguais ao Jorge, aos nossos colaboradores, hoje o Jorge é o nosso líder, seria o nosso gerente lá na OAB. Então, tudo passa pela mão dele. Então, a gente se vê apertado, se vê com problema, porque nós temos os nossos escritórios, além da função de administrar a OAB. E nós contamos com isso com o grande apoio do Jorge. O Jorge é uma pessoa muito antenada, muito proativa, resolve quase tudo, né, Jorge? Quase tudo. E além de uma pessoa muito ligada ao mundo do desporte, a OAB cresceu muito, foi muito conhecida em todo o estado, através das competições esportivas, da qual o Delby fez parte. E o Jorge até hoje corre atrás disso. Até hoje, né, tem os campeonatos, que o Jorge tem uma participação muito grande. Ele tem uma liderança muito marcante lá com os outros colaboradores, com os outros servidores. E isso é muito importante para o crescimento da entidade, que hoje já conta com mais de 5 mil advogados, aproximadamente. Com 25 anos de atuação junto à OAB, Jorge Oliveira Júnior reconhece o apoio recebido pelos colegas advogados e a importância da ordem em sua carreira. Bem, é uma história de superação. Eu entrei na OAB no momento que eu precisava de um emprego e tinha na cabeça que eu ia ficar uns 5 anos e estou há 25 anos. Só tenho a agradecer primeiro lá atrás o doutor Nelson Alexandre, que me deu a oportunidade de me tornar funcionário da OAB, um colaborador da OAB e todas essas diretorias, em especial a atual, que está aqui representada pelo doutor Molico, que muito tem feito por nós, funcionários, nos ajudado, nos treinado, nos aprimorado, para que a gente possa nos tornar melhores funcionários.